Lamba saia Que dancinha essa menina Ninguém faz igual Ela prendeu como o cego pendurada Que dancinha essa menina Ninguém faz igual Ela prendeu como o cego pendurada Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vamos lá em cima, cabeça pra baixo Vamos lá em cima, cabeça pra baixo Vamos lá em cima, cabeça pra baixo Olha o mocegão bebê, vem, vem, vem Me mostra o mocegão novinha E bota ele no chão O mocegão novinha E bota ele, bota o mocegão novinha Ou bota ele no chão O mocegão novinha Vem, 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 vem Mas ela foi no pé de manga Só para aprender o que o mocego faz Pra sobreviver Pra sobreviver Mas ela foi no pé de manga Só para aprender o que o mocego faz Pra sobreviver Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vou lá em cima, cabeça pra baixo Vambora em cima, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vambora em cima, vem pra baixo Vambora, eu mostro o morcegão Novinha, eu botei ele no chão O morcegão, novinha Eu botei ele, mostro o morcegão Novinha, eu botei ele no chão O morcegão, vem, vem, vem Na meia noite no quintal Ela ficou observando o barulho do morcego No pé de manga gritando Ela fica excitada com aquela arrombação O que o morcego faz em cima, ela quer fazer no chão Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vambora em cima, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vambora em cima, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vambora em cima, cabeça pra baixo Vai bebê, bumbum, vai, vai Mostra o morcegão Novinha, eu botei ele no chão O morcegão Vai bebê, botei ele, mostro o morcegão Novinha, eu botei ele no chão O morcegão Novinha, eu botei ele, mostro o morcegão Novinha, eu botei ele, mostro o morcegão Novinha, eu botei ele no chão O morcegão O morcegão O morcegão